É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original E se é o Salatiel, caralho só lança as bravas O TH aqui tá tocando, isso é Mandelão Lê, lá, lá, ui, lá, 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 ui Aquele pique né porra, ó, então vai Fim de ano tá chegando, vou namorar pra quê Plataforma tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lá, lá, ui, lá, lá, ya, lai Tem mais ideia na vinha, patroa pra comer Tem mais ideia na vinha, patroa pra comer Tem mais ideia na vinha, patroa pra comer Fim de ano tá chegando, vou namorar pra quê Plataforma tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lá, lá, ui, lá, lá, ya, lai Fazer mais de 10 na minha, pára pra comer Cê legal pra mim, já sabe, não tão mais em SP Beira pra eu vou fumar, já é de puta pra comer Caveirão é baile, eu quero ver trombar você Final de ano é rave, só me chama pra fuder Praia da fama é baile, eu quero ver trombar você Final de ano é rave, só me chama pra beber Final de ano é rave, só me chama pra beber No baile da plataforma tem maconha e tem kombon Vou descendo com a xeraca, descendo com o rabiatão Vou descendo, vou descendo, vou descendo com a xeraca, descendo com o rabiatão Vou descendo com a xeraca, descendo com o rabiatão Final de ano, esqueça a quebrada Fazer mais você tudo, vai tá lá na praia Jogar na xeraca, na areia molhada Bater no bumbum, no calçadão da praia Final de ano chegou, ela vem pra praia Com as suas amigas, batei a bunda na água Que pro Felipe ela joga a bunda na cara Se fazendo de piranha com TH nada disso Se fazendo de piranha com Felipe nada disso Com nós, com nós o pé te ralou Tu senta sem compromisso Com nós, com nós o pé te ralou Tu senta sem compromisso Com nós, com nós o pé te ralou Tu senta sem compromisso O pé te ralou 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 Tudo tranquilo A data fora do normal Haha, é gabisão Essa é a ferida original Esse é o palatinho O palalho só lança a paga Lá lá ué Lá lá iá lá iá